Chef Léo ensina agora um delicioso charutinho de cebola. Diferente, prático, saboroso e vai agradar todo mundo. E com certeza vai te surpreender. Ah, vai mesmo, porque é tão simples. Não é? Chef, a gente tava falando de Sandy Jr. E eu vi uma publicação do Jovens, acho que Gil foi também, no show do Bruno Mars. Bruno Mars. E não é que Chitãozinho Chororó apareceu lá? Menina, eu vi cantando lá, evidências, né? Eu achei incrível. É muito legal, né? O Bruno Mars é um artista assim... Filho do Michael Jackson. É, eu acho que dos últimos 20 anos, talvez, eu acho que é um excelente artista, né? Canta demais, dança demais, uma simpatia. Uma simpatia. Por onde passa, deixa assim a sua simpatia espalhada. Olha, um excelente artista, viu? E todo mundo fala que ele é pequenininho, né? Mas ele ocupa o espaço todo ali. Meu que dança, né? É maravilhoso. O irmão dele toca bateria com ele também desde o início, é muito legal. E como gosta do Brasil também. Não é? É muito legal. Eu achei incrível. É, e o brasileiro adora quem gosta do Brasil, né? Não é? Ah, gostou do Brasil, o Bruninho... Ó, arrasou. É bem acolhido. E ainda levou, né? Chitãozinho Chororó, gente. Que é melhor que isso. Levou Tiaguinho também. Verdade. Levou Tiaguinho aqui em São Paulo, não foi? Transformou lá numa tardezinha. Tardezinha. E levou a Chitãozinho Chororó. A humildade impressionante de um artista trazer um outro artista de uma potência do Chitãozinho Chororó e do Tiaguinho também. Que não vai ofuscar ele em momento algum, né? Assim, não é a preocupação dele, é essa a preocupação, é agradar o público mesmo. Muito legal. Bruninho, você que tá vendo a gente aí. Arrasou. No próximo chama a gente, a gente vai. É, vem aqui, dá um, vem aqui cantar. É, vem aqui, podia fazer uma culinária. A gente manda o carro te buscar. É, boa. Fechou? Fechou. Carro por nossa conta. A gente tá sonhadora, hoje não custa. Não custa, custa. Não custa nada. Nem um pouco. O não nós já temos. É. Então, quais foram os ingredientes? Boa, melhor. Quatro cebolas grandes, uma xícara de arroz, 300 gramas de carne moída, 4 tomates, 2 dentes de alho, 1 talo de alho poró, 4 talos brancos da cebolinha, 400 gramas de molho de tomate, suco de 2 limões, cominho, canela, hortelã, sal, pimenta, tomilho seco e azeite a gosto. Hum, vai ficar gostoso. Legal, né? Eu peguei bem no estilo árabe, assim mesmo, com bastante especiarias, né? Especiarias. Eles misturam bastante cominho, canela também na carne, né? Se faz a cafta com um pouco de canela, que fica muito gostoso. O tomilho seco também é bem utilizado. Tudo que vai num charutinho, exceto a folha de uva ou o repolho, eu substituí pela cebola, sabe só que legal que é, Aby? Eu tô querendo saber. Como é prático de fazer também, tá? Achei tão bonito. Bom, vou começar por ela. Vamos começar pela cebola. Eu vou ensinar como a gente faz. O ideal é que você compre uma cebola grande. Tá. Tá? Cebolão. A única exigência é que a cebola precisa ser uma cebola grande, tá bom? Aí, Aby, ó, você vai cortar a cebola na metade. Pode cortar ela inteira, assim, ó, na metade. Tá vendo aqui, ó? Ó, a faca na metade, desse jeito. E vai colocá-la pra cozinhar pelo menos uns 20 minutos em água. Tá. As pétalas vão começar a se soltar. Ela vai ficar cozida e ela vai começar a se soltar. Porque se eu tiro aqui agora, por exemplo, ela vai quebrar. É isso que eu fiquei pensando, como é que ele conseguiu tirar? Ela quebra, ó. Ela quebra. Assim como o repolho também, assim como a folha de uva, a gente precisa fazer, escaldar ela, escalfar, né? Ou, no caso, a cebola é diferente. Você vai colocar em água, com bastante água, vai deixar ferver, ferver, ferver. E aí, você vai ver só que ela vai se soltando. E aí, vai transformar nessas camadas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Isso aqui é uma cebola inteira, uma camada de cebola. Tá vendo aqui, ó, como é que fica? E ela já está cozida e transparente. Então, se ela está transparente, ela já está pronta para consumir. Fácil assim, Ab, não tem segredo, tá? Tá. Aí, você fala assim, ah, mas e o que sobra no centro? O que eu fiz? Eu piquei bem, misturei no meu molho de tomate, depois eu processei. Então, nada você vai jogar fora ou desperdiçar, tá bom? Fique tranquila. Então, o processo da cebola é esse aqui. Colocou em água fervendo, cortou ela na metade. Não corta inteiro. Se cortar inteiro... Perdeu. Você perde 80% da cebola. O ideal é você cortar só na metade. Porque você vai pegando todas as camadas, todas as pétalas da cebola. E elas vão se soltando, né? Vão se soltando facilmente. Gostei. Quando você vê que ela se soltou, tranquilo, pode colocar em água fria também, que aí facilita melhor ainda, mais ainda. Esse é o único processo mais difícil de fazer, tá? Que nem é difícil, é fácil, você vai botar na água... E pronto. ...até cozinhar, vai deixar no esqueminha lá. 20 minutinhos. 20 minutinhos. Aí, Ab, vamos partir para fazer o nosso tempero agora. Temperinho de charutinho. Tem vários aí, mas como o nosso não tem? E eu pesquiso, viu? Pesquiso. Porque assim, 99,999% põe tudo cru aqui dentro. E não fica bom. A gente sabe que não fica bom, não adianta. Pode falar o que quiser. Ah, mas é tradicional desse jeito. Ok, eu até entendo. Mas não é porque é tradicional, a gente não pode modificar. Não pode dar uma melhorada, né, Ab? Porque assim, se a gente coloca os temperos crus dentro daqui e vai cozinhar, cara, você vai ficar lembrando dessa comida tarde, não adianta. Então você precisa pensar no futuro, tá? Ó, alho, capricha aí no alho, pode botar uma boa quantidade de alho. Sem dó nem fita, porque alho é bom, faz bem. Pode colocar. Alho poró. Pronto. Ficado. Parte branca da cebolinha. Aí você vai falar assim, oxe, não vai pôr cebola? Não. Não. Já tem cebola? Já tem cebola. Não precisa, tá? Não precisa se preocupar com a cebola, não. Foi o que eu falei, se você quiser picar o centro ali, colocar aqui dentro, pode colocar. Mas como já tem cebola por fora, não precisa, fique à vontade. Aí, ó, vamos deixar dourar bem. Vou colocar as especiarias aqui já, que eu gosto de soltar, pra soltar bastante aroma. Então, ó, um pouquinho de pimenta, o tomilho seco, um pouco de cominho também. Tô colocando um pouquinho só, porque como eu vou fazer menos... Menos, né? E aí a gente diminui um pouquinho. E canela. Canela pode caprichar pra dar um saborzinho legal. Você que nunca colocou, prova. Você vai ver só que diferente é. Porque, assim, é um tipo de comida que não é do dia a dia, né? É pra você fazer de vez em quando, pra você... Trazer um sabor diferente pra sua casa. Acho que a intenção é essa. Aí, ó, olha só como vem, né? É isso que eu falo. Tem que tostar o alimento, viu, gente? Tomate. Tomate precisa entrar agora também. Eu preciso ter pouca água aqui dentro. Tá. Dentro dessa preparação da carne, eu preciso colocar pouca água. Porque se eu deixar muita água aqui, demora demais pra cozinhar. Demora demais pra secar. Que o ideal é a cebola pegar no fundinho ali, dar uma caramelizada. Gostoso. Então quanto mais líquido tem, mais difícil esse processo vai acontecer, tá? Então o ideal é que dê uma caramelizada bonitona. E aqui a gente vai deixar... Cheiro bom. Dar uma refogada no tomate. Posso temperar. Um sal. Pode colocar uma quantidade boa, tá? Não se preocupa não, porque tem bastante carne ali. E arroz também. Misturei tudo. Enquanto vai refogando aí, ó. Eu já vou fazer a preparação da carne. Pra fazer essa carne, eu tô usando uma carne moída de segunda, de preferência de peito de boi. Que eu adoro. Mais saborosa. Muito mais saborosa. A gordura do peito do boi é uma gordura muito gostosa. Então vale a pena. E normalmente o açougue, ele separa justamente pra moer essa carne. Eu já fiz peito de boi aqui cozido, assado. Nossa, é tão bom. Então peça o peito do boi, que é uma carne bem mais gostosa. Pede pra moer duas vezes, que ela fica bem certinha e fica mais gostosa. Mais bonitinha também. Aí, ó. Carne moída. Misturo o arroz cru. Tô usando o arroz agulhinha. Tá. Aquele comum do dia a dia. Cebolinha verde. Hortelã. Olha só. Muito delícia. Hortelã. Vai ficar bem gostoso. E vou pôr mais sal. Por quê? Porque tem arroz. O arroz cresce muito e a gente precisa temperar, tá? Então não tenha medo. Suco de limão, Ab. Capricha no suco de limão. Muito delícia. Pra ficar bem gostoso. Vai pegar esse temperão aqui, ó. Olha só a cor desse tempero, gente. Dá só uma olhada nisso aqui. Que cheiro. Perfume. Que maravilha, ó. Olha a diferença de um produto, produto não, de um alimento tostado, né? Feito com carinho, do que um alimento cru. Você joga aqui dentro, ó. Que daí parece que você só jogou aqui, tem um carinho. Tem carinho. É isso aí, tem sabor. É. Põe aqui, ó. Pronto. E aí sim, você pode fazer a sua mistura aí tranquilamente. Fácil. Não tem segredo, ó. Misturou. Não tem segredo, só tem sabor. Só tem sabor. Vou fazer com a mão mesmo. Vamos. Tá aqui, ó. E aí foi. Esse aqui é o recheio de um charutinho. Agora. Ah, não gosto de cebola? Faz com folha de uva. Pode fazer com repolho também. Eu já ensinei com repolho aqui. Já mesmo. Pode pegar a receitinha aí, que é super fácil. Não tem segredo. Mas eu vou experimentar e vou falar pra você de casa se pega muito o gosto da cebola. Pois é. Não vou te falar. Você vai falar pro pessoal de casa. Que eu tô achando que vai ficar mara. Ó, nessa mesma frigideira, Abby, que eu fiz aqui o tempero... Ou Xuxa, se você preferir. É, ou Xuxa. Escolhe você. A Xuxa tá fazendo um show aí, eu não tô entendendo direito. É, eu fiquei perdida também. Mas fez. Fez ontem. Tô meio perdida. Eu tô vendo aí. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Eu não tô entendendo nada. Mas tudo bem, Xuxa. Um beijo pra você, viu? Que acompanha. Pra você, Xuxa, pode tirar a carne, tá bom? Você que é vegana e acompanha a gente aí sempre. Aí podia fazer com o quê? Com soja? Carninha de soja? Pode fazer. Ou só com arroz mesmo, de boa. Deixa o arroz bem temperadão. Pode colocar um... Um brócoli. Uma cor com um brócoli, uma couve-flor. Mas sempre refoga. Tá. Broca, qualquer coisa. Dá uma refogadinha aqui que vai ficar mais gostoso. Aí, Abby, ó. Tô com a pétala da cebola aqui. Vou colocar aqui dentro, ó. Olha que beleza. E vou fechar assim, ó. Só isso. Tá vendo aqui, ó? Gostei. Ó que fácil. Não tem segredo. E aí a gente coloca aqui na frigideirinha. Tá. Vai colocando aí, ó. Fazer mais uma aqui pra gente. Tá vendo aqui, ó? Preencheu e fecha. Você fica bonitinho mesmo, né? Não fica, Abby. Fica bem legal, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó. E vai arrumando bonitinho aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer até a mesa. Ela não tá falando nada? Para, 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 para. Aí eu paro. Se ela não mandar eu parar, eu paro, Abby. Ó. Ela tá de boa. E vai fechando. Tá tranquila hoje, né? Tá tranquila. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô diminuindo de boa. Pronto. É, ela falou. Ela falou que tá em paz hoje. Tá em paz, tá em paz. Nem foi assim hoje, viu, Marcinho? É, hoje não. Hoje foi assim. Tá tudo bem. Tá tranquilo, gente. Fiquem tranquilos. Ó, vai enrolando. Tá vendo? Delicadamente, ó. Lembrando, se fizer com a cebola crua, não dá certo. Ela vai quebrar. É. Não funciona, tá? Você não vai conseguir nem fazer a voltinha. Não vai conseguir. Aí, ó. Vai fazendo como você achar melhor. Como isso aqui demora para cozinhar, o arroz demora para cozinhar, não se preocupa não. Pode colocar cru. Às vezes a pessoa tem um pouco de receio, né? Ah, será que vai cozinhar? É. Cozinha tranquilo, tá? Tem bastante líquido aí. Não se preocupe. Ó. Vamos preencher tudo aqui para mostrar para vocês. Esse fim de semana eu encontrei um pessoal que falou assim, eu fiz aquele arroz do Léo. Tipo delicioso. Ah, que legal, que legal. Beijo, gente. As pessoas andam carinhosas, né? Muito. Dona Asmarina veio de Brasília, veio com as amigas dela, falaram que adoram o Santa Receita, para mandar beijo. Tem um monte de beijo para mandar. O pessoal de Minas Gerais. Vocês são demais mesmo. Lá também, eu estava fazendo a central lá e as pessoas no vidro, beijo para a Biane, manda um beijo para a Biane. Cadê a Biane? Muito legal, um beijo para todo mundo, tá? Vocês são demais. Ó, um detalhe importante. Tá vendo? Essa aqui não fechou. E aí? Tá vendo aqui, ó? Você vai pegar uma do mesmo tamanho ou menor e vai colocar para cima, ó. E pronto. E vai fechar, tá? Não desperdiça não, por favor, hein? E vamos até, pelo menos ali, até a voltinha completa, ó. Para finalizar a voltinha. Para finalizar, porque ainda vai uma outra pegada ali, viu, Biane? Por isso que ela deixou a gente falar hoje. É, ela está assim. Ela está feliz hoje. Está de boazinha hoje. Só falta mais três, Andressa. Segura aí, Andressa. Faltam só mais três. Pronto, mais uma aqui. É o Marcinho que está apressando. Ele está apressando, Marcinho. Marcinho mandou umas músicas bonitas aí, hein, Marcinho? Bom job. Obrigada, hein? Bom job, é a versão sambou para a Biane. Obrigada, hein? Quase, quase sambou. Quase. Ó, ó que belezinha. Versão delicada. Bonitinho, né? Versão bem delicada. Ó, sobrou aqui porque na receita eu fiz para seis cebolas. Então não se preocupe, é o suficiente essa carne aqui, tá bom? Não esquente não. Que delícia. Aí, Abi, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar, por exemplo, um caldo de carne, um caldo de legumes, mas eu preferi botar o molho de tomate, que eu acho mais gostoso. Ai, que delícia. E aí você vai preencher aqui, ó. Pode colocar todo o molhão de tomate aí tranquilamente, que vai ficar muito, muito gostoso. E aí o ideal é você tampar essa frigideira. Hum, isso que eu ia perguntar. E deixar isso aqui cozinhando pelo menos uns 30 minutos, por causa do arroz. O arroz demora um pouco para cozinhar. Ah, obrigado, Abi. Ah, mas minha frigideira não tem tampa. Coloca um papel alumínio. Põe um papelzinho alumínio aqui de boa em cima. Tá. Só para poder segurar um pouquinho do vapor, tá? Não é para tampar bem, não precisa cobrir muito, tá? Só para poder realmente segurar um pouquinho do vapor. Mais ou menos uns 30 minutos. Feito isso, você vai tirar o papel alumínio ou a tampa da sua frigideira. Aumenta o fogo e deixa, Abi, deixa daquela tostadinha na cebola, que eu acho que fica muito melhor, muito mais saboroso. Quanto tempo, então? Ah, mais ou menos uma meia hora cozinhando. Meia hora cozinhando. Tira, aumenta ali mais uns 10 minutinhos, só para dar uma secada, tá? Aí fica ao seu critério aí. E aí, ó, olha que legalzinha fica. Olha que delícia. Como fica bonitinho, Abi. E aqui é o seguinte, é uma refeição zona completa, né? Arroz, já tem dentro o arroz. Vai só uma saladinha, um tabule, combinaria bem. Hum, gostoso. Uma pastinha de grão de bico também ia combinar muito bem. Ele não deu o tamanho. É, ele não deu o tamanho da tampa, mas tá tudo bem. E aí, Suave, olha que simples. Nossa, tá tão bonitinho. Olha como fica bonitinho. Eu também achei uma graça, hein? E saudável, hein? Saudável, exatamente. Gostei. Ó, deixa eu te servir aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui que a gente quer, ó. Quer tostadinha, Mia. Tostadinha. Tostadinha mais na boca. Pode provar? Tá com fome hoje, né, Mia? Eu tô com fome. Espero que sim, porque tem bastante comida aí, né? Olha o cheirinho bom. Peraí que eu vou pegar um pouquinho ainda do molhinho pra gente. É, eu tô esperando, que eu sei que eu vi aqui escondido. Ó. Ali, ó. Nossa, tá muito cheiroso. Pronto pra você. Arrasou. Pô, cardinho pra mim. Tá aí, ó. Gostei. Simples assim. Simples. E você vai pôr aquele ali, ó? Segredo nenhum. Oi? Pô, aquele ali. Ah, é? Tem aqui, esqueci. Pô, aquele ali. É um creminho, gostosinho também, ó. Ó, isso é importante. Ó. É importante. Um aioli, né? Uma maionesezinha, assim, é importante. Faz uma diferença muito grande, assim, quando a gente faz preparação com arroz, né? Esse cremoso é muito legal, fica gostoso, com a diferentão. Agora, você toma cuidado que tá quente, viu, Biane? Tá. Eu sei que não tá fácil, não, porque eu fiz ali. Fiz ali, no fogo. É. Tá quente, né? Tá quente, quente? Uhum. Bem quentinho. A cebola demora pra esfriar. Mas vai. Quer água? Que água com gelo. Nossa, que delícia. Não ficou bom? Nossa, é bom. Bem bom. Você nem vai sentir o gosto da cebola. Ela faz a caminha ali. Nossa, que delícia. Nossa, bem temperadinho, né? Bem temperadinho. O sabor fica muito bom. Muito bom, viu? Muito bom. Nossa, é um prato diferente, tá? Você tá de parabéns. Nossa, ficou legal, né? Diferente. Econômico. Nossa, é muito bom. Se você falar, ah, eu não gosto muito de cebola. Faz. Tenta fazer com a cebola. Porque ela é tão fininha, a camada da cebola é tão fininha. Eu, depois que a cebola cozinha ali, ela perde aquele sabor. Ela não tem mais o gostinho, é. Aquele ardidinho não tem. Vira outra coisa, tá? Nossa, é bom. Não sei se o creque consegue pegar aqui, ó. Vai lá, creque. Ó, bem aqui no meio, que bonitinho. Olha, que belezinha. Tá vendo aí? Que legal. Bom demais. Olha como ela fica legal, ó. Adorei. Bem bonita, né? Não, ficou maravilhoso. Olha aí, ó. Maravilhoso. As especiarias dão um outro sabor, né? Não é hábito. Outra coisa. Importante pôr o limão, tá? Acidez tem que colocar. E abuso das especialistas, Adorei. Muito bom. Muito bom. E abuso das especialistas, Adorei.